Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje, eu trago pra vocês um vídeo muito solicitado, tá? Pelos meus seguidores, que é essa bolsa em crochê. Assim, ó, gente, essa bolsa, existe o gráfico por aí na internet, se eu não me engano, é uma receita japonesa. Então, aqui não é uma autoria, não sou autora dessa peça, apenas estou reproduzindo o vídeo. E fiz algumas adaptações nas alças, enfim, tá, gente? Então, essa é a minha versão dessa bolsa super fofa. Então, nós iremos utilizar os seguintes materiais para esta aula. Maxcolor, seis fios, essa cor é um lançamento da Círculo, que é a cor polar, 8088. Um novelo de 400 gramas, porém, sobra, tá? Pra gente fazer a bolsa. A gente não vai utilizar o novelo inteiro, porém, o de 200 não é suficiente. Então, comprem o de 400 e a gente vai ter uma sobra. Agulha para crochê número 4, porém, se vocês querem um trabalho mais molinho, uma bolsa mais molinha, podem utilizar uma agulha mais grossa. e tesoura. Então, gente, vamos iniciar fazendo o anel mágico. Aqui, eu vou subir, prendo aqui pra fechar o anel com uma corrente, subo com mais duas, e aqui nós já temos o primeiro ponto alto. Agora, eu vou subir, fazendo dentro do anel, um total de 16 pontos altos, contando com as três correntes. Então, aqui eu já tenho um, dois, três, quatro. Vou trabalhar até completar 16 pontos altos. Então, completei os 16 pontos altos, agora eu venho naquele fio que ficou, nós puxamos pra ajustar o miolinho. E aqui, eu vou prender aqui na terceira correntinha que eu trabalhei na carreira anterior, prendendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir com uma, duas correntes. Iniciamos uma nova carreira. Dentro do mesmo espaço, de onde eu subi as correntes, eu faço mais um ponto alto. Vou para o ponto do lado. Aqui, o do lado, ele fica apertadinho, tá, gente? Mas é normal. Venho e trabalho mais um alto. No mesmo lugar, mais um. Então, agora, gente, eu faço dois pontos altos dentro de cada ponto de base. Aqui, gente, então, chegando ao final dessa segunda carreira, a gente tem um total de 32 pontos. Nós tínhamos 16 na primeira, fazendo dois em cada ponto de base, nós temos 32. 32. Eu venho aqui, gente, aqui eu vou prender o final da carreira na segunda correntinha aqui, ó. Ó. Fica desse jeito. Aqui mesmo, eu vou subir com duas correntes. No mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto. Vou para o ponto seguinte, trabalho um ponto sozinho. No próximo, dois. Um sozinho, novamente. Dois no mesmo lugar. Aqui, gente, é o... é uma fórmula bem básica de todas as peças circulares. Então, a gente trabalhou dois juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. Dois juntos. Dois juntos. Essa é a terceira carreira, tá, gente? Na quarta, quinta e sexta carreiras, a gente vai também seguir essa mesma regra. Eu vou começar trabalhando dois juntos, pulo dois, dois sozinhos, dois juntos. Dois sozinhos, dois juntos. Depois, dois juntos no mesmo espaço, no primeiro ponto. Pulo três, dois juntos. Pulo três, dois juntos. E a outra, então, que será a sexta carreira, eu trabalho dois no mesmo espaço, quatro sozinhos. Dois no mesmo espaço, quatro sozinhos. A cada carreira, eu vou dando um ponto a mais aqui sozinho, ó, gente. Então, aqui, eu faço um sozinho e dois juntos. E assim, eu vou trabalhando até chegarmos na sexta carreira, tá? Então, a gente já vai ter a nossa base pronta. Então, vamos fazer essas carreiras, que eu já volto. Aqui, então, a gente finalizei as carreiras. Aqui, as seis carreiras em pontos altos. Aqui, até esse passo, eu tenho que ter 96 pontos altos. Então, prendi aqui com um ponto baixíssimo, vou para o ponto do lado e faço um baixo, tá? Laço a agulha, pulo dois de base, vou no próximo e trabalho. Nove pontos altos dentro aqui desse mesmo ponto de base. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Pulo um, dois de base. Agora, eu vou trabalhar uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos baixos. Ó, laço a agulha novamente, pulo os dois de base de novo e faço novamente o leque de nove pontos altos. Então, essa carreira a gente vai trabalhar toda assim. Então, aqui finalizei, gente, ó. Fiz os outros dez pontos baixos. Aqui, eu tinha feito o primeiro quando eu comecei a carreira, fiz os demais. Preenchi aqui, fechei aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui pra dentro desse primeiro ponto alto aqui, faço um ponto baixíssimo, que a gente tá começando uma nova carreira. Subo com três correntes, que é a altura de um ponto alto, mais uma de espaço. E aqui, eu vou trabalhar dentro desses nove pontos altos, os mesmos nove, porém separados por uma corrente. Então, uma corrente, um ponto alto. Ó, então vejam que são os mesmos nove pontos altos, porém a gente faz uma correntinha entre eles. Ó. Desse jeito. Uma corrente. Um ponto alto e assim vai. Certo? Ó, dois, quatro, seis, oito, nove. Uma corrente, duas correntes. Agora, eu vou aqui, eu vou contar. Onde nós temos os pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto baixo, eu venho aqui, laço a agulha e faço. Um, dois. Um, dois, uma corrente, dois pontos altos. Ó. Uma, duas correntes. Vou lá, novamente, sobre os pontos altos aqui, os nove. Olha, trabalho. Um ponto alto, uma corrente. Então, essa carreira é toda assim. A gente faz aqui o leque, então, com o ponto alto e uma corrente, dá duas correntes. E aqui, então, nós temos os onze pontos, deixa cinco. No sexto, eu trabalho esse leque, então, fica mais cinco sobrando e eu continuo desse lado. Então, vamos finalizar essa carreira. Então, aqui, finalizei a carreira. Prendi com um ponto baixíssimo aqui onde eu comecei. Agora, eu vou entrar aqui nesse primeiro espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Vou para o próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três. Vou para o próximo espaço, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazendo até chegar lá no final do leque. Então, dá três correntinhas e um ponto baixo. Ó, uma, duas, três. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Ó. Até chegar aqui no último espaço da correntinha. Ó, então, aqui a gente tem um total. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu faço as duas correntes, vou pra dentro aqui do leque que eu já fiz na carreira anterior e repito o mesmo leque. Ó, duas correntes, dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. Duas correntes novamente. Agora, eu vou pra dentro desse primeiro espaço aqui, ó. E faço tudo de novo. Então, aqui é uma sequência, tá, gente? A gente vai repetindo desse jeito, ó. Como eu já fiz desse lado aqui. Então, após finalizar essa primeira carreira, então, desses gominhos, eu vou finalizar prendendo aqui onde eu iniciei o ponto baixo, fazendo mais um ponto baixíssimo. Pra iniciar a nova carreira, gente, eu vou ter que começar e prender com um ponto baixo aqui. Agora, a gente vai prender dentro da argolinha. Eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo. Aqui nas correntinhas. Caminho um ponto, caminho mais um. Agora, aqui dentro, eu faço ponto baixo. Faço novamente as três correntinhas e vou prendendo. Então, daqui em diante, eu farei da mesma forma, ó. Porém, agora, nessa carreira, eu terei um gominho a menos. Eu tinha sete, agora eu terei seis. Venho aqui. Prendo até o último, aqui onde temos as últimas três correntes, ó. Ele vai ficando assim, ó. E aqui, eu volto a fazer, então, as duas correntes e trabalho o leque, tá? Como eu já fiz nas duas carreiras anteriores. Aqui, gente, como eu disse, então, é exatamente igual nós fizemos na parte de baixo, porém, a gente vai diminuindo o gominho a cada carreira. Essa carreira é feita dessa forma. E a próxima, gente, vocês vão finalizar aqui, onde eu comecei o primeiro ponto baixo, prendendo com o baixíssimo. Vão caminhar pra dentro aqui, como eu fiz nessa carreira. E aqui, vocês vão repetir a mesma carreira. Porém, aqui, aqui a gente tinha sete gominhos. Aqui, nós temos seis. Na próxima, teremos cinco. Aqui, a gente vai continuar seguindo com a mesma quantidade de correntes, que são duas, e aqui o leque da mesma forma. Então, vamos finalizar essa carreira e a próxima, que eu já volto pra gente continuar. Então, aqui finalizamos a última carreira, então, dessas que a gente tava trabalhando aqui com os leques, né? Aqui, eu inicio da mesma forma, ou seja, finalizei com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui dois pontinhos, com um ponto baixíssimo também. Aqui, eu vou introduzir e já faço o baixo. Agora, eu continuo com as três correntinhas, vou prendendo. Do mesmo jeito que eu vinha fazendo. Agora, a gente vai ter quatro. Quatro gominhos, ó. Então, cada vez, cada carreira que a gente vai trabalhando, vai diminuindo um. Agora, aqui que vai ter uma pequena mudança, onde nós temos os leques. Então, eu faço as mesmas duas correntes. E aqui dentro, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu faço dois pontos altos. Uma corrente. Mais dois pontos altos. Uma corrente e mais dois pontos altos. Aqui, a gente vai começar a abrir esse leque, tá? Ó. Vejam que ficou. Ao invés de apenas dois pontos altos, uma corrente e dois, eu fiz três bloquinhos. E aqui, eu continuo do mesmo jeito, com as duas correntes e prendendo aqui, tá? Aqui, então, encerramos mais essa carreira. Iniciamos aqui do mesmo jeito. Vamos caminhando até o centro aqui do... Das correntinhas. A gente começa tudo de novo, né? Uma, duas, três, prende. Uma, duas, três, prende. Ó. E uma, duas, três, prende. Então, aqui temos três agora. É o abacaxi, né, gente? Que ele vai se formando aqui. Uma correntinha, duas correntinhas. E aqui, onde nós temos agora os três bloquinhos, eu vou trabalhar aqui dentro desse espaço. E vou fazer aqui, então, o leque, como eu fazia embaixo, né? Dois pontos altos, uma corrente. Mais dois pontos altos aqui dentro. Ó. Então, aqui eu formei um novo leque. Uma corrente, venho para o espaço do lado e repito, então, esse leque. Dois pontos altos, uma corrente e os dois pontos altos. Então, aqui, a única mudança, então, desta carreira é isso. Ó. A gente tá abrindo o leque, né? Então, agora aqui a gente continua trabalhando aqui as correntinhas. Até o final, então, da carreira, a gente vai trabalhar desse jeito. Então, continuando, encerramos mais uma carreira. Vamos iniciar a próxima. Fazendo aqui o pontinho baixo, as três correntinhas. Aqui, ó. Ó, então, agora a gente tem apenas dois gominhos, ó, gente. Duas correntinhas. Dentro do leque da carreira anterior, eu venho e trabalho novamente o leque. Dois pontos altos, uma correntinha e os dois pontos altos. Agora, ó, eu venho com três correntes depois do leque e prendo aqui naquela correntinha que eu fiz pra separar os dois leques com um ponto baixo. Nós vamos iniciar os gominhos aqui no meio também. Mais três correntes e agora eu vou pra dentro do leque e faço novamente o leque, tá? Então, essa carreira é bem... Bem tranquila também. Apenas... A gente está apenas modificando aqui, ó, abrindo o leque. E aqui, eu continuo com as duas correntes, vou aqui e prendo. Uma, duas, três. Prendo. Uma, duas, três. Prendo. Ó. Vejam como é que vai ficando. Está abrindo esse leque e vai fechando o abacaxi aqui, ó. Uma, duas. Vou pra dentro do leque. Faço o leque, vamos fazer de novo aqui pra não ficar dúvida. Uma correntinha, mais os dois pontos altos. Uma, duas, três. Prendo aqui no meio, nesse ponto baixo. Uma, duas, três. E continuo, gente. Então, vamos lá finalizar essa carreira também. Gente, aqui continuando, então, finalizamos mais essa carreira. A próxima, a gente vai fazer, tá? Medo, iniciando do mesmo jeito. Fazendo as correntinhas, ó. Agora aqui, a gente só tem um gominho aqui, ó, gente. Aqui, agora, também, a gente vai começar uma série que vai ser muito parecida uma carreira da outra, tá? Então, a gente continua fazendo o lequinho. E aqui, agora, a gente vai começar a aumentar os gominhos aqui no centro entre os leques. Então, a gente vai continuar fazendo as três correntinhas e prendendo aqui agora, ó. Prendendo aqui nas correntinhas de baixo, fazendo as três de novo. Prendendo aqui do lado. Mais três e indo pro leque, tá? Então, essa carreira, a gente vai tá aumentando aqui, ó. É como eu fiz aqui desse lado, porém, a gente vai começar a aumentar aqui. O leque. Ó. As duas correntinhas, vou pra cá, e aqui a gente pode ver que tá diminuindo. Eu tenho apenas um gominho aqui no meio. Gente, eu finalizei aquela carreira que eu estava fazendo e já fiz a próxima, porque é bem simples. Então, pra evitar a gente estender esse vídeo, enfim, estender demais esse vídeo, onde não tem necessidade. Então, o que que eu fiz? Na carreira seguinte, eu trabalhei aqui do mesmo jeito, prendendo aqui, fiz o leque. E aqui, ó, gente, onde antes eu fazia aqui as três correntinhas, aqui eu já terminei os bloquinhos aqui no meio, os gominhos. Então, depois do leque, eu fiz duas correntes e prendi no centro. Duas correntes e fiz essa parte aqui. Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu finalizei aqui a carreira, então, foi bem onde eu prendi aqui no centro. Agora, eu vou ter que caminhar aqui até o meio do leque. Como eu não vou mais prender aqui no meio, né, eu tenho que fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou caminhando aqui, ó, com pontos baixíssimos, até chegar aqui no centro. Aqui, eu faço um ponto baixo, ó. Subo com duas correntes. Isso aqui, eu vou fazer o leque de novo, tá? Dois pontos altos, uma corrente. Aqui, eu não vou mudar nada. Tá? Faço aqui o leque. As três correntes. Vou prendendo. Aqui, a gente vai fazendo do mesmo jeito, tá? E aqui, inclusive, essa carreira, a gente, é a última que eu farei os leques. Porque depois, a gente vai começar a prender só os gominhos assim, ó. Então, o que que vai acontecer? Eu vou fazer o leque. Tá? Normal. Tá? Fiz o leque, tá, gente? Aqui, onde eu tinha o abacaxi aqui embaixo, eu já não faço mais nada. Eu venho dentro do próximo leque e trabalho ele. Então, aqui, eu fechei o abacaxi, tá? Olha, fica assim, ó. Fechei completamente. Uma correntinha, ó. Faço o leque, e aí, eu continuo. Então, essa carreira é assim, tá, gente? Então, vamos fazer, finalizar, que eu volto em seguida, pra gente fazer, então, a carreira onde a gente vai trabalhar apenas as correntinhas e prender com os pontos baixos. Pessoal, então, finalizei a carreira. Agora, eu vou caminhar aqui pra dentro do leque, tá? Um ponto baixíssimo, aqui já um ponto baixo, tá? Agora, a gente vai começar a fazer sempre a volta toda com três correntinhas e prende. Então, aqui no meio, eu fiz um ponto baixo, fiz as três correntes e prendo aqui. Uma, duas, três, prendo aqui. Uma, duas, três, prendo aqui, ó. Uma, duas, três. Aqui, assim, eu vou trabalhando, gente, ó. Chegando aqui onde eu tenho os leques. Uma, duas, três, prendo dentro aqui daquela correntinha, ó. Uma, duas, três, venho pro outro leque e prendo aqui dentro, ó. Uma, duas, três, prendo do lado e assim eu vou trabalhando. Gente, eu vou finalizar essa carreira e depois eu volto pra gente iniciar a próxima e já passar instruções, então, pra vocês seguirem até a altura que vocês querem da bolsa de vocês. Ó, gente, antes de continuar, queria mostrar pra vocês que ela já vai ficando com uma estrutura de bolsa. Vejam só, que legal que vai ficando, ó. Tá, então, agora, eu finalizei aqui onde eu comecei e vamos lá. Então, todas as carreiras daqui pra diante, vocês vão iniciar do mesmo jeito, ou seja, vocês vão finalizar a carreira no ponto baixo que vocês iniciaram. Vocês vão caminhar aqui por dois pontinhos, fazendo pontinhos baixíssimos, ó. Aqui, vamos ver, vamos fazer de novo o que ficou aqui, ó. Dois baixíssimos. Dentro, eu venho aqui, faço baixo, e aí eu começo. Três correntes, um ponto baixo. Três correntes e um ponto baixo. Ó, e assim eu vou fazer toda a vida, né, como dizem alguns aí. Olhem só. Quando eu chegar aqui no final da carreira, eu vou prender aqui, vou fazer exatamente o que eu fiz aqui, e vou continuar a próxima carreira. Gente, na minha bolsa, eu fiz em torno de 20 carreiras nesse pontinho aqui, ó, de três correntes e um baixo. Mas vocês podem fazer menos ou mais de acordo com o tamanho que vocês querem a bolsa de vocês. Quanto mais vocês fizerem esse ponto aqui, quanto mais carreiras vocês trabalharem esse ponto, mais longa vai ficar a bolsa de vocês. E ao contrário, menos carreiras, mais curtinha, tá? Então, eu sugiro em torno de 20 carreiras. Então, vamos lá trabalhar essa quantidade, que depois a gente volta, então, pra fazer as alças da nossa bolsa. Pessoal, então, aqui eu voltei pra mostrar pra vocês, então, como é que tá ficando. Aqui eu trabalhei, então, no meu caso, 20 carreiras aqui nesse pontinho fantasia, contando aqui da primeira que a gente trabalhou. E fui subindo por 20 carreiras e arrematei o fio. Agora, a gente vai ter que fazer a divisão pra começar a fazer as alças. Então, eu dobrei a minha bolsa aqui desse jeito, ó. Vocês podem dobrar de qualquer jeito, tá? Só pra gente ter um parâmetro pra gente poder fazer a contagem dos pontos. Eu deixei essa parte aqui, assim. E aqui atrás, eu deixei aqui onde a gente tem os inícios de carreiras. Ficou assim, tá? Aqui, gente, eu botei o marcador, ó. Eu tenho 20 espaços desse lado e 20 atrás. E daí, aqui eu tenho o marcador 20, 20 e o marcador num espaço, tá? Aqui atrás eu já fiz, mas aqui agora a gente vai, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz essa parte. Então, aqui onde eu tenho o marcador, iniciando do marcador até aqui a metade, eu tenho 10 espaços aqui de argolinhas. É onde eu vou trabalhar cada alça, tá? Então, vamos lá que a gente vai aprender a fazer essa alça, então. E depois, as outras vocês farão do mesmo jeito, né? A gente vai fazer umas juntas e as outras vocês farão seguindo essa mesma regra. Então, vamos lá. A gente vai pegar a agulha, vai fazer essa meia laçada. E aqui onde eu tenho aqui o marcador, tá? Eu venho nele mesmo e eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vou na casinha do lado. Então, eu tenho uma alça. Duas. Três. Sempre com três correntes, tá? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Bem aqui onde nós temos, então, aqui a metade, tá, gente? Olhem só. Então, eu removi o marcador, eu vou virar o meu trabalho, tá? Então, aqui pro lado de cá, a gente tá no direito e aqui a gente tá no avesso. Sempre que eu estiver no avesso, eu passo esse fio pela frente, que eu não quero que fique essa parte mais grosseira lá na frente do meu trabalho. Eu passo o fio pela frente, venho aqui num pontinho dessas correntinhas que eu trabalhei, faço um baixíssimo. Venho pra dentro da casinha. Faço meu primeiro ponto baixo. Agora, eu continuo fazendo as três correntinhas e prendo. A cada carreira, a gente vai diminuindo, tá, gente? Então, a gente vai tendo menos casinhas aqui de três pontos, de três correntes. Ó. Então, vamos lá, fazendo o retorno. Até chegar lá onde eu iniciei, ó. Três correntinhas, prendo. Três correntinhas, prendo. E agora, eu tô chegando lá na primeira casinha, onde eu iniciei, onde eu vou fazer, ó. Aqui onde eu comecei, ó. Vejo, então, eu venho aqui, faço o ponto baixo. Então, aqui nessa segunda carreira, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, a cada carreira que a gente vai trabalhar, a gente vai tendo uma casinha a menos. Viro o trabalho de novo. Então, aqui eu estou no direito, ó, gente. Então, no direito, eu boto o fio pra trás, ó. Venho aqui num pontinho, aqui numa correntinha... Nas três correntinhas, eu faço um baixíssimo apenas na primeira. E daí, já venho e entro e faço baixo. Então, aqui a gente já diminuiu também, ó. E agora, eu continuo. Então, quando eu estou na direita, eu passo o fio pra trás pra fazer o baixíssimo. E quando eu estou na esquerda, eu passo pela frente, tá? Então, mais um. Agora, nessa, a gente vai ter oito, né? Nós tínhamos dez na primeira, nove na segunda. E agora, a gente está aqui na terceira. E a gente vai trabalhar desse jeito. Ó, então, chegando ali no final, ó. Ó, então, eu cheguei na última, ó. Então, vamos contar de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É importante que vocês sempre contem, pra que de repente, ah, me enganei e não fiz direito a diminuição aqui, né, gente? Lembrando, então, aqui eu estou no direito. Vou girar aqui e aqui eu estarei no avesso. Então, eu passo o fio pela frente. Venho aqui na primeira correntinha, faço um baixíssimo e agora o baixo. Gente, então, aqui a gente vai fazendo esse processo até restarem apenas duas, dois espaçosinhos aqui, ó. Então, vamos lá que eu vou fazer essa parte. E eu volto, então, já quando eu tiver nesse passo, então, pra gente fazer os pontinhos altos aqui, que é a alça, então, da nossa bolsa. Então, aqui voltei, gente, vejam que agora eu só tenho aqui esses dois espaços, tá? Aqui eu estou no direito. Vamos virar, que agora eu vou trabalhar no avesso. Então, pra frente o fio. E aqui, vejam, então, que eu tenho só, digamos que eu fosse prender aqui, eu tenho só um espaço. Então, quando eu tiver nesse passinho aqui de ter duas argolinhas apenas, eu venho, faço o baixíssimo, faço o baixo, subo com duas correntinhas e aqui eu faço mais um ponto alto. Venho aqui pra depois do ponto baixo e trabalho mais dois pontos altos. Então, aqui a gente começa a fazer, então, a alça. Então, trabalho quatro pontos altos. Trabalho duas correntinhas pra subir. Viro o meu trabalho. Essa, então, as correntinhas que eu subi já são o primeiro ponto. Venho aqui no segundo, mais um ponto alto. No próximo. E no outro. Então, eu farei desse jeito. Trabalhando duas pra subir. Viro o trabalho. E vou trabalhando esses quatro pontos altos por treze carreiras, tá? Contando ali daquela primeira que eu comecei fazendo os pontos altos, ó. Então, conta aqui. Uma, duas, três, faço treze carreiras. Aqui eu já fiz, ó. Então, aqui tá pronto. Então, vocês farão do mesmo jeito. Vamos agora voltar aqui, que eu vou explicar pra vocês, então, mais um detalhe. Então, aqui. Essa é a alcinha que eu fiz agora com vocês. Aqui nós temos, então, que fazer mais uma. Então, como é que eu faço? Aqui eu, aonde eu fiz a primeira, onde eu prendi o último pontinho baixo. Agora, pra fazer a segunda, eu não prendo aqui, eu prendo na argolinha do lado. E aqui, então, eu vou prendendo, contando dez argolinhas, que vai dar exatamente aqui onde eu tenho o marcador. E aqui, a gente tem uma pequena diferença. Então, aqui da frente, né? Olhando as alças desse jeito, eu não trabalho, eu trabalho a última aqui e começo a próxima, né? Nessa casinha vazia. E aqui nas laterais, onde a gente tem aqui, ó, o marcador que fica aqui, onde a gente tem a lateral das duas alças, eu vou trabalhar, ó, o primeiro ponto da outra fica aqui. E o último dessa aqui, que eu vier trabalhando, vai ser na mesma casinha, tá? Então, vocês farão agora mais essa última alça que falta. E depois disso, gente, deixem um pedacinho de fio. Eu deixei já na minha, na outra que eu trabalhei. Numa delas, deixo um pedacinho de fio. E vocês vão costurar aqui, ó, com pontinhos com uma agulha de tapeçaria. Pontinho simples, tá? E vão arrematar. Então, eu vou fazer, terminar a última alça, costurar isso, que é bem simples, né? Não tem necessidade de a gente fazer junto isso. São apenas três, quatro pontinhos. Que depois eu volto pra gente dar o acabamento aqui nessa lateral, então, aqui nas alças da nossa bolsa. Pessoal, então, aqui, ó. Vejam, aqui onde a gente fez a costura. Olha, como eu falei pra vocês, são pontinhos simples, só pra unir mesmo as duas alças, tá? Feito isso agora, eu gosto de dar um acabamento na peça. Não simplesmente deixar assim, ó, gente, ó. Poderia ficar assim, mas eu acho que com esse acabamento aqui fica muito melhor. Então, aqui eu já fiz pra mostrar pra vocês. E o que que a gente vai fazer, tá? A gente vai fazer pontinhos baixos em volta de toda essa parte interna, dos dois lados. E aqui na parte de fora da alça também. Pra isso, gente, eu vou usar uma agulha com uma espessura menor, porque eu quero um acabamento mais delicado. Então, na peça, eu usei agulha quatro. Pra fazer, então, esses pontinhos baixos de acabamento, a gente vai usar uma agulha treze e meio. Então, vamos fazer um pedacinho aqui pra vocês entenderem como é que faz, porque depois é tudo igual, tá, gente? Então, eu pego a agulha. Pode ser aqui no meio, onde a gente começou aqui as alças, tá? Eu venho aqui dentro desse espaço, onde a gente tem aqui o cordãozinho, e eu faço dois pontinhos baixos dentro de cada espaço. Então, aqui eu fiz dois, venho pra cá. Faço dois pontos baixos também. Vou pro próximo espaço, faço dois, sempre dentro desse espaço, ó, gente. Não sobre os pontos. Ó, aqui no próximo também. Desse jeito. Olha, e veja como fica bonito, gente. Dá outro aspecto na peça, né? Então, eu acho que esses detalhes, a gente deve, deve se ater bastante aos detalhes do crochê, né? Das peças feitas à mão, que eu acho que isso faz toda a diferença. Então, aqui, ó. Fiz aqui, sempre dois pontinhos baixos em cada espaço. Agora, a gente tá aqui na alça, gente. Então, aqui eu vou trabalhar da seguinte maneira, ó. Venho aqui dentro do... Aqui onde nós temos a lateral do ponto e faço um baixo. Aqui no meio, entre uma carreira e outra, mais um baixo. No ponto, mais um. No meio aqui, onde nós temos a emenda das duas... A emenda não, gente. Onde nós temos aqui o... A junção das duas carreiras, eu faço um ponto. Dentro do ponto, na junção, dentro do ponto. Ó, gente. E vai ficando assim, ó. Então, aqui, deixa eu mostrar pra vocês onde eu já fiz, ó. Vejam? Aqui, ó, desse jeito. Agora, eu vou vir por dentro e vou trabalhar aqui também. Então, gente, vamos fazer desse jeito, em volta de toda a nossa peça, tá? Feito isso, a gente finalizou, né? Agora, só falta a gente fazer algum adorno, alguma coisa, se alguém quiser, ou então a bolsa tá pronta. Eu vou aqui finalizar a minha e já volto pra mostrar ela pronta pra vocês. Gente, então, aqui está a nossa bolsa finalizada. Vejam só que linda que ficou. Aqui também vou passar pra vocês a medida, porque a primeira que eu fiz, eu fiz com barroco brilho. E ele tem uma espessura um pouquinho mais fina do que esses seis aqui. E essa, então, ficou maior. Ela ficou com uma largura de 38 cm e uma altura até esse ponto aqui, onde a gente começa as alças, de 36. Então, ficou bem legal, ó. Vejam o acabamento aqui das alças também, como ficou legal. Gente, a sugestão que eu dou pra vocês pra colocar aqui, pra enfeitar, pra usar como adorno aqui na alça, é um pompom, que vocês podem utilizar esse pompom amarrando na alça, ou fazer um tassel. Esse aqui, óbvio que não é o mesmo fio, eu só trouxe aqui pra dar um exemplo pra vocês, que o tassel fica bem legal também. Eu vou deixar aqui no card um vídeo de uma manta natural que eu fiz, onde nesse vídeo eu ensino a fazer o tassel, tá, gente? Então, tá aqui, pra quem tanto, né, pra quem estava aguardando ansiosamente esse vídeo. Aqui está, então, espero que vocês tenham gostado. Façam muitas bolsas pra vender, porque agora a época é muito propícia pra isso, tá? Não esqueçam de deixar um gostei no vídeo, de compartilhar, comentem aqui, a opinião de vocês é bem importante pra mim. Ativem o sininho também, pra vocês serem notificados a cada novo vídeo, tá, gente? Um super beijo pra vocês e até a próxima! Tchau!